O Ney, Narciso está falando. A gente, como brasileiro, e como eu, como seu amigo, a gente torce que você essa Copa do Mundo destrua, que você faça diferente, que você leve o Brasil a conquistar esse campeonato mundial. A gente tem uma torcida muito grande de um amigo e a gente sabe da sua capacidade. Sempre concentrado, sempre focado. Copa do Mundo é jogos curtos e você sabe que tem toda a capacidade, junto com toda a equipe da seleção brasileira, de trazer esse campeonato para a gente. Força, acredite, nós estamos na torcida aqui por você. Um abraço.